Eu quero falar pra vocês dessa novidade que é o IKEA, que é incrível. Ele tem esse design super moderno que vocês estão vendo e ele é praticamente um computador, porque ele avisa tudo, porque tem uns leds que acendem pra avisar se você colocou na voltagem errada, se ele precisa limpar e ele mesmo faz a limpeza dele. Ele conseguiu resolver todos os problemas e além de tudo é lindo e super pequenininho, bem portátil, eu amei, eu vou roubar um pra mim. É um secador super potente com 294 gramas de peso, ou seja, quase o peso de um smartphone. E vocês duvidam da potência dele? Vou ligar aqui pra vocês verem. Olha isso! E o barulho dele é super silencioso. A Gama inovou com o ruído que você pode ter aí no seu salão, tranquilamente, que não prejudica a sua saúde. Agora eu vou contar que a Gama se surpreendeu, porque eles lançaram o secador mais leve, menor e mais potente do mundo em um produto só. Gente... Música 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 Música